É Natal, tempo de alegria, vamos festejar, pois nasceu o nosso Salvador, lindo Jesus, parabéns pelo seu aniversário, quero te louvar e te adorar, é Natal, tempo de alegria, vamos festejar, 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 pois nasceu o nosso Salvador, lindo Jesus, parabéns pelo seu aniversário, quero te louvar e te adorar, é Natal, tempo de alegria, vamos festejar, o Salvador, é Natal, tempo de alegria, vamos festejar, é Natal, tempo de alegria, vamos festejar, É Natal, vamos todos cantar, é Natal, e a Deus vai te adorar Pois por amor que Ele traz, é um prazer o nosso salvador É Natal, vamos todos cantar, é Natal, e a Deus vai te adorar Pois por amor que Ele traz, é um prazer o nosso salvador E no meu ente, eu vou ver em Natal Feliz Natal Tá cegando o Natal Só para lembrar, que a melhor coisa da vida É Natal Já aprendi com melhor preços que eu posso dar É o meu coração Só para lembrar, que a melhor coisa da vida Só para lembrar, que a melhor coisa da vida Tá cegando o Natal Só para lembrar, que a melhor coisa da vida É Natal Só para lembrar, que a melhor coisa da vida Só para lembrar, que a melhor coisa da vida Só para lembrar, que a melhor coisa da vida Só para lembrar, que a melhor coisa da vida Só para lembrar, que a melhor coisa da vida É Natal 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 Já aprendi com melhor preços que eu posso dar É o meu coração É Natal 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 Que o nosso coração seja uma ponte dura Que Jesus renove em nós Alegria, paz, amor, a coragem, a esperança Que o nosso coração seja uma ponte dura Que Jesus renove em nós Alegria, paz, amor, a coragem, a esperança É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Deus renove em nós A Natal, é Natal, é Natal Com a nossa vida vamos celebrar O Natal chegou O Filho de Deus nasceu Os anjos cantam lá no céu Este tempo especial Toda a terra louva a Deus O Natal chegou O Filho de Deus nasceu Os anjos cantam lá no céu Este tempo especial Toda a terra louva a Deus Que o nosso coração Seja uma ponte dura Que Jesus renove em nós A alegria, paz, amor, a coragem, a esperança Que o nosso coração Seja uma ponte dura Que Jesus renove em nós A alegria, paz, amor, a coragem, a esperança O Natal é Natal Com a nossa vida vamos celebrar O Natal é Natal, é Natal Deus renove em nós O Natal é Natal Com a nossa vida vamos celebrar Por duas festas O Natal é Natal Com a nossa vida vamos celebrar O Natal é Natal